Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje é sabadão Sabadão é dia de quê? Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Eu não quero essa musiquinha do teu canal Hoje eu estou aqui com a minha amiga Veroni Caralha Ah, segunda vez aqui no canal, né? Segunda vez, é. Segunda vez, convidada especial Viu, gente? Ai, porque hoje Ela vai mandar um app bem grande Para alguém ou para alguma situação que ela Não gosta. O que é que te rir, Thavia? Muitas coisas Quero mandar um f*** Pra quem Discrimina a profissão youtuber Né? Youtuber, youtuber Né? Somos vistos como aquelas pessoas Que não trabalham Porque a gente não faz nada, a gente, por exemplo Liga a câmera, fica assim rindo, entendeu? A gente só brinca, se diverte e tal Recebe presente em casa, né? Só isso, senão... Né? Não é engraçado? Já ouvi muita... Você é o quê? Você é youtuber Não, mas você... Qual é a sua profissão? Youtuber É, e você trabalha com o quê? Youtuber Aí a pessoa acha que você está de sacanagem, né? Não, meu filho, é youtuber É uma profissão Não, mas você trabalha com o quê? Eu é youtuber Gravando vídeo Ah, mas como assim gravando vídeo? É, gravando vídeo em casa Eu posto no YouTube Ah, você ganha dinheiro? Pouco Mas ganha dinheiro Não, a gente faz tudo isso de graça Só pra ganhar presente mesmo E as pessoas não entendem Acho que você não faz nada Eu tive muito problema no início, assim Eu ia compartilhar isso aqui no canal da C Com meu marido Porque meu marido é engenheiro Então, assim Essas pessoas, né? Que tem uma profissão antiga Elas não conseguem entender Antiga Porque a profissão do YouTube é nova E eles não entendem muito, né? Então Eu falava pra ele Não, mas é a minha profissão Ele, não, mas mesmo assim Por mais que você goste de gravar vídeo Você tem que ter uma profissão Tem que ter uma profissão Eu falei Meu amor, mas essa é a minha profissão E ele não entendia muito, né? Ele já te conheceu youtuber? Então Não Né? Isso piora Isso piora Exatamente Isso piora porque É uma coisa nova, né? No casamento que eu comecei, né? Criei o blog E aí Escrevia, né? Só que as pessoas levam isso como hobby Se você fala que é blogueira Ou se você fala que é youtuber A pessoa acha que é uma brincadeira Que é um passatempo Um hobby Custam a entender que pode ser, sim, uma profissão Uma profissão? Hoje não Hoje ele tem uma visão diferente, né? Já entra mais na cabeça dele Engraçado é que Às vezes ele me ligava Verônica, faz uma coisa Estou atolada Falava pra ele Amor, estou atolada Tenho que gravar três vídeos Tenho que fazer três posts E ele Tá, mas você não fez nada o dia todo Eu Hã? Ai, eu também falava isso Fer nada Hoje tem um fer nada É Hoje tem um fer nada Mas você não fez nada Meu amor, você sabe o que é gravar um vídeo Editar, postar, subir Fazer um post Ter a ideia Fazer um... Não, isso daí a gente faz em dez minutos É Enfim Qualquer dez minutos resolve isso Exato E eu lembro que já escutei isso da minha sogra também Verônica, precisa arrumar um emprego Cara, vai dar um boss Sério Então vai, olha, um F para a sogra Tá vendo? Sua sogra assiste vídeo? Assiste Será que ela vai te ver? Ah, provável É um F com carinho Com carinhozinho Nada demais Web celebridade Verônica, caralho Fala mal da sogra Ao fim do vídeo Mas assim, eu creio que as coisas agora estão mudando Né, o YouTube E outra coisa Eu vim do interior, né Itaguaí Que fica ali perto de Angra Mangaratiba Então por ser interior Ah, uma curiosidade Pé de Muriqui, né Pé de Angra Isso Quis dizer Coroa grande Pé de Angra Ubatuba Peraí, tive que me meter Olha Itaguaí perto de Angra Perto do Pará Pé de Ubatuba Que é aquilo lá de Santa Cruz Não tá vendo? Passou de Santa Cruz É Itaguaí Incrível Mas assim Não, quando eu falo a Cruz Acho que o Claus me interrompeu, né Claus Lá, quando o cara foi entregar a placa Lá na casa da minha mãe Que eu botei o endereço de lá Porque aqui no recreio É a caixa postal Ele falou assim Nossa, a primeira vez que eu entrego Uma placa de 100k Aqui Pra quem mora no interior Era uma coisa difícil De entrar na cabeça das pessoas Então eu sofri sim Um pouco de discriminação Né Por ser youtuber A única vontade que deu É que eu sempre fui meio maluquinha Né Ah, e o pessoal já tava Ah, coitadinha É, é piroquinha Ela é piroca Tadinha Tadinha Diz que é emprego sim Diz que é trabalho sim Não é bom contrariar maluco Mas outras coisas mudaram Né É, um pouquinho Porque até na cidade grande A gente sofre um pouco de preconceito E pra quem tem esse tipo de preconceito É um F bem grande Bem, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal Depois você vai lá no canal da V Que vai sair um vídeo nosso também Ok? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau